Quando eu falo que é uma das vezes que o Atlético entra com uma áurea mais especial no campeonato brasileiro é por causa dos dias como hoje, com um clima completamente diferente de outras edições. Eu sei que recentemente a gente ganhou na Arena do Grêmio, por exemplo, em 2021, gol do Matheus Babi, mas eu vou para esse jogo, a minha expectativa para esse jogo, não é que é de um Atlético que pode surpreender o forte Grêmio. É de um Atlético muito forte que vai pegar um Grêmio e tem total condição de ganhar lá. Eu acho que, óbvio, tem muito a ver com toda a sequência que a gente vem tendo nesses últimos oito jogos, tem tudo a ver com o trabalho do Kuka, e eu acho que a gente vem conquistando algo muito importante que eu falei desde o começo da temporada, autoestima. E quando você vê o torcedor com essa autoestima, pode ter certeza que dentro de campo os jogadores, eles também estarão com essa autoestima. Eles também estão vivendo um momento de confiança, eles também estão vivendo um momento que eles olham para dentro de campo e falam Pô, cara, alguma coisa está acontecendo ali. Alguma coisa de diferente está acontecendo ali. Então eu vou pedir seu like, se inscreve no canal. Lembra que a KTO é a nossa patrocinadora especial. E vambora, porque a gente vai citar dez pontos sobre Atlético e Grêmio. E o primeiro deles é, o Atlético não pode fazer a boa fase voltar contra ele. Como assim, Thiago, a boa fase voltar contra o próprio Atlético? Se encher de confiança, confiança virar arrogância, virar excesso de confiança ao ponto de não querer competir. O Atlético, ele só chegou até aqui porque ele se propôs a competir contra qualquer adversário. O Atlético só chegou até aqui porque contra o Ameliano ele competiu, contra o Zuliano ele competiu, contra os times do interior ele competiu. Foi isso que fez o Atlético chegar até aqui e ninguém tem dúvida disso. Então a partir do momento que ele começa a olhar para adversários de maneira soberba, ele não vai chegar em lugar nenhum. E eu espero que o Atlético saiba disso. Número dois. O Atlético ainda está provando que pode chegar até onde sonha. O Atlético ainda está provando que pode chegar até onde sonha. O Atlético ainda sonha com o título brasileiro. O Atlético sonha com o título da Copa do Brasil. O Atlético sonha com o título de Sul-Americana. O Atlético vai chegar lá? A gente não sabe. E é exatamente isso que esse ponto diz. A gente vai sabendo aos poucos. A gente vai descobrindo a cada vitória. A cada grande atuação. Se ganha do Grêmio, é mais um banho de autoestima. E pensa, ganha do Grêmio nove vitórias seguidas. Vai pegar o favorito internacional na Arena da Baixada. Arena provavelmente lotada. Vai com toda a força do mundo. A gente já vai ter na terceira rodada um jogo muito especial. Então, assim, vamos pra cima. Não tem muito mistério. Ainda tem muita coisa a se provar, mas tem muita coisa legal a se viver também. Número três. A maior diferença no confronto entre os goleiros. Assim, é uma diferença muito grande, tá? É uma diferença muito grande. Porque a fase do Marquesinho e a fase do Bento são completamente opostas. Você tá falando de um goleiro em decadência técnica clara. Inclusive um dos responsáveis pelos fracassos recentes do Grêmio. Esse momento de crise do Grêmio pode botar muito na conta do Marquesinho. Enquanto o Bento, o melhor goleiro do Brasil, o goleiro de seleção brasileira, defendendo o chute do Rodri, defendendo o chute do Lamine Amal, defendendo o chute do Gordon. Esse é o atual momento do Bento. Dois gols sofridos nos últimos oito jogos. É esse o momento do Bento. Quase 50 finalizações pra sofrer um gol. É esse o momento do Bento. Então, assim, o Atlético tem um craque no gol. O Bento é um goleiro craque. Ele tem que usufruir do craque dele. Número 4. O Léo Godoy e o Lucas Esquivel são muito mais do que uma boa dupla de laterais. Vem participando muito mais, vem sendo muito mais influentes, vem sendo muito mais desequilibrantes do que só uma boa dupla de laterais. Aparecendo muito na fase ofensiva do Atlético. Lembrando que enquanto a gente grava esse vídeo, a gente ainda não tem certeza quem joga entre Madson e Léo Godoy. Sem o Léo Godoy, a gente perde um pouquinho. Mas a fase do Esquivel ainda é muito boa. Acho que a gente precisa focar nisso. Vem sendo um dos principais jogadores do Atlético. Vem sendo até melhor do que na temporada passada. Mais firme e mais competitivo que na temporada passada. Número 5. A zaga do Atlético vive o melhor momento dos últimos anos. Isso é muito interessante, porque em 2020 a gente teve um grande momento da zaga. Em 2020 a gente teve nossa zaga sendo uma das melhores do Campeonato Brasileiro. Tiago Heleno e Pedro Henrique juntos jogando muito, 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 muito bem. Só que o que acabou acontecendo nos anos sequentes, a gente não teve mais essa firmeza. A gente olha pra zaga do Atlético. Kaique Rocha jogando muito, Tiago jogando muito, Pedro Henrique. Até o Pedro Henrique tá bem. O Gamarra sedento por oportunidade. Até a expectativa pelo Marcão existe. Então, assim, a zaga do Atlético vive um momento especial depois de muito tempo. Rapaziada, não se esquece de deixar o like no vídeo, tá bom? Número 6. Eric pisando na área pode ser um elemento surpresa pra desequilibrar o jogo. Eu já acho meio o campo do Grêmio pouquíssima pegada, tá? Isso vai até do ponto de número 7, que é... Fernandinho vai enfrentar um dos meios que mais oferece espaço no Brasileirão. Acho que a gente pode juntar os dois. Então, a gente tem na nossa dupla de volantes um jogador que pisa na área, que ataca o espaço muito bem, que é o Eric. E a gente tem um distribuidor de jogo muito bom, que é o Fernandinho, que vem cada vez atuando mais avançado. Então, o que que vem, assim, aparecer como uma oportunidade? Primeiro de todos, o Eric pisa na área, porque vai obrigar o Cristaldo a acompanhar ele. O Cristaldo não é esse jogador de sustentação defensiva. Então, o que que acaba gerando? Acaba gerando um desequilíbrio ali, uma superioridade numérica na zona de finalização, que eu acho que pode ser uma maneira do Atlético fazer gol. E o Fernandinho, cara, vai ter espaço pra fazer o que ele vem fazendo, assim. O Fernandinho não vem sendo um dos melhores jogadores do Atlético. O Fernandinho vem sendo um dos melhores jogadores do futebol brasileiro no momento, e vive um momento muito, muito especial, vive um momento muito, muito legal. E, assim, se derem espaço pro Fernandinho, o Fernandinho vai deitar e rolar, ninguém tem dúvida disso. Se derem espaço pro Fernandinho, o Fernandinho vai desequilibrar. O nível que o Fernandinho está apresentando hoje é esse, de jogador com capacidade de desequilibrar. Número 8. Meia ou segundo atacante, independente da posição, Canobio vem sendo completo, marcando gols e criando muitas chances, dando assistências. É o que eu falei pra vocês, a era da efetividade do Canobio chegou. Demorou, mas chegou. Até quando vai durar? É outro ponto. Mas a era da efetividade do Canobio tá muito clara. De um jogador que marca, pressiona, disputa, compete, marca gols, não perde tantas oportunidades, cria muitas chances. É esse o Canobio que a gente sempre sonhou ver. É esse o Canobio que a gente sempre quis ver. E ele vem, talvez, no seu melhor momento com a camisa do Atlético. E eu vou pra esse jogo contra o Grêmio sabendo que o Canobio é uma das grandes esperanças do Atlético. Uma das grandes esperanças do Atlético. Número 9, essa é bem autointuitiva, Julimar e Coelho são operários da bola necessários pro Atlético. Operários da bola na hora de atacar espaço no último terço, na hora de gerar jogo no último terço, Coelho muito forte num contra um. Julimar sustentando muita bola, ganhando muitos duelos, auxiliando no jogo aéreo, finalizando. Mas também são muito responsáveis pela pressão, pela recomposição, por situações importantes ali de dinâmica de jogo. Acho que ele, sabendo o tamanho deles ali, vai ser muito interessante a gente ter Julimar e Coelho no time titular. Acho que pode ajudar bastante. E pra terminar, Mastriani deve se titular. É o melhor camisa 9 do futebol brasileiro nesse momento. Não tem Pedro, não tem absolutamente ninguém. Acho que dá pra falar com tranquilidade. Mastriani é o melhor camisa 9 do futebol brasileiro nesse momento. E acho que a gente tem que apostar, criar chances pro Mastriani. Se fizer isso, o Atlético naturalmente vai marcar muitos gols. Porque o Mastriani é esse jogador que te dá essa garantia. Se você cria, ele crava. Se você cria, ele crava. Se você cria, ele crava. Valeu, meu povo? Tamo junto. É nóis. Daqui a pouco tem live do jogo. Espero vocês.